Enfim, pediram para fazer essa questão aqui Eu vou respondê-la agora Então vamos lá Isso aqui é uma questão de correção do fator de potência Primeira coisa, eu tenho que achar as potências desse motor Certo? A potência Tem muito dado aqui que eu não vou precisar Eu tenho a potência de 10 cavalos Eu só preciso pegar os 10 cavalos 10 vezes 7, 3, 6 A potência elétrica, né? Potência ativa Eu vou pegar esse valor aqui E tenho que dividir pelo rendimento 85, e não 95 Vai me dar 8,658 1,8 watts Ok? Essa aqui é minha potência ativa Para eu achar minha potência aparente É igual a P dividido pelo fator de potência Dividido pelo meu fator de potência Que é 0,79 Isso vai me dar 10.960 Ok? É aqui que vocês estão acompanhando Ok? Agora, eu tenho que achar o que, né? S ao quadrado Igual a P ao quadrado Mais Q ao quadrado Então, 10,960 ao quadrado Igual a 8,658,8 ao quadrado Mais Q Que é o que eu estou querendo ao quadrado P ao quadrado É igual a Fazendo essa conta aqui, né? 10,960 ao quadrado Menos, abre o parênteses 8,658 8,8 O quadrado A Raiz quadrada dá 67,19 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 Então, aqui eu tenho a minha potência reativa Para o fator de potência de 0,79 Certo? Agora, eu vou achar o meu Eu tenho que achar o meu novo Q Para o fator de potência que eu quero Que é 0,92 Então, vamos lá Eu já tenho a minha potência elétrica, né? O novo S vai ser 0,92 8,658 8,8 Dividido por 0,92 O meu Minha potência Aparente vai ser 94 Agora eu tenho que fazer Essa mesma conta aqui Para me achar o novo Q Ok? Porque a minha potência ativa É a única coisa que não muda O que vai mudar é a potência reativa Se mudar a potência reativa Muda a aparente Então, eu achei a nova potência aparente Eu vou achar a nova potência reativa Fazendo essa continha aqui Então, a minha potência reativa aqui Que era de 6.7 KVAR Tem que reduzir para 3,6 KVAR Então, o meu capacitor Que eu vou chamar de QCAP aqui Vai ser Isso Menos Isso, né? Porque eu tinha isso E quero ter isso Então, eu tenho que pegar a diferença Vai dar 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 Então, esse aqui é o meu resultado Do fator de potência Tá bom? Mais alguma dúvida? Vai dar 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 Deu para entender essa? Eu vou salvar em PDF E vou mandar para vocês 5 e meio eu vou atender outra turma, tá? Dá para fazer uma rapidinha aí Ô, professor Pode fazer a 14 Dessa lista? É A 14 É Vamos lá Eu estou dizendo que tem um transformador de 300 KVAR, né? E Hoje Eu tenho isso aqui De potência instalada Só que eu preciso colocar um motor novo de 20 Aí eu tenho que fazer alguma coisa Para eu não ter que gastar com o transformador novo Ok? Deu para entender essa parte? Eu tenho isso aqui É o transformador da indústria Isso aqui é o que está acontecendo na real Eu preciso instalar um motor novo Vamos ver o que vai acontecer aqui 20 cavalos Vai dar quanto em watts? 20 vezes 7,36 Dividido por 0,85 Então dá 17,3 Pelo watt de potência ativa Na hora que eu adicionar 17,7 Vamos lá A minha potência reativa Vai ser Divide pelo fator de potência 0,8 Então o S do meu motor S do motor É igual a 17,7 Dividido pelo fator de potência de 0,8 Dá 22,1 O Q do motor Vai ser 22,1 Ao quadrado Menos 17,7 Ao quadrado Ok? Eu só peguei isso daqui A gente já sabe o que é o quadrado S ao quadrado Menos P ao quadrado Eu estou fazendo direto aqui Para economizar nosso tempo Fazendo essa conta aí 40, 50, 50, 50, 50 60, 50 Minha potência reativa é isso aqui Perceba que se eu adicionar isso aqui Como eu tenho isso aqui Vamos ver a nossa indústria Ela tem O P da indústria Igual a 273 kW O S da indústria São 292 KVA Então o Q da indústria Vai ser 292 ao quadrado Menos 273 ao quadrado Se eu colocar Hoje Hoje Adicionar no motor A minha potência total Seria 273 Mais 17,7 290,7 kW A princípio Isso aqui passa No meu transformador de 300 Porém Porém Eu tenho uma potência reativa total Que vai ser Quanto? 13,3 do motor Mais 103,6 Que é o existente 116,9 Ô professor Como assim Esse 103,6 Já existente Vamos lá A minha indústria Ela não tem a potência ativa 273? Sim Uma aparente 292? Aham Quanto é a potência reativa? 103 Eu fiz a conta aqui A potência ativa existente A potência aparente existente Eu achei a potência reativa existente Ah tá Então a do motor Vai ser isolada Dessa Não É porque Quando você adiciona uma carga Você tem que somar As potências ativas E as reativas E aí você tira A potência aparente total Você não pode somar As potências aparentes Ok? Ok É igual você tá somando Dois vetores Você não pode pegar Ou se eu tô somando Um 3 Com o 4 Vai dar 7 Não Vai depender do ângulo Entre eles Ok? Ok Então vamos lá Esse aqui é o meu Q Vamos achar o S 90,7 Ao quadrado Mais 116,9 Ao quadrado Nesse caso Vocês estão vendo Que o meu transformador Ele não vai conseguir Atender Essa carga Nessas condições Aqui Ok? Meu transformador De 300 E tá dando Uma potência Aparente 313 Pra resolver Isso aí Eu preciso Acrescentar Potência reativa Capacitiva Já que eu tenho Potência reativa Indutiva Tá falando aqui Que a potência Aparente com atraso Ela é potência Indutiva Espero que vocês Lembrem lá Do eletromagnetismo No indutor À medida que a corrente Vai Que a tensão Vai subindo A corrente Ela vai aparecer Com atraso Por causa do indutor Então corrente Em atraso É potência Indutiva Pra mim Compensar Potência Indutiva E o motor Também tem Potência Indutiva Eu tenho O motor De indução Eu tenho Que colocar Potência Capacitiva Mas de quanto Eu já tenho Minha potência Ativa E eu tenho Minha potência Aparente Que eu quero É só eu calcular Minha potência Reativa Vou chamar De final Não vai mudar 290,7 O S Final Vai ser O Q Final Igual a 300 ao quadrado Menos 290,7 Ao quadrado O Q Final É Então o meu O Q Final É 74,11 Mas quanto É que eu tenho 103 Então o Q Dos capacitores Vai ser 103,6 Menos 74,11 29,49 K V A R O banco de capacitores Ok? Acontece Essa questão Não é difícil Só que as pessoas Não têm a ideia De que eu tenho Essa situação Inicial Vou acrescentar Isso aqui Vou chegar Nisso Isso aqui Está acima Do meu Transformador Então eu tenho Que fazer Isso aqui Ok? Ok Obrigado Professor Ok 17,7 Alguém Alguém perguntou De onde veio O 17,7 Eu tenho Um motor De 20 cavalos Como é que eu Transformo Cavalo Para Watts Eu vou pegar 20 Vezes 736 Vai dar 17,7 Ok? Você vai compartilhar Com o pdf Vou Fique dividido Pelo rendimento Também Quanto é o rendimento 0,85 Geralmente Na sala Eu já faço Direto Potência Em cavalos Vezes 736 Dividido Pelo rendimento Dá o 17,7 Ok? Eu vou salvar Aqui E vou mandar No grupo Para vocês Beleza Tchau Professor Até mais Tchau